Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos. Meu nome é Luiz Miranda e todos os dias publicamos no nosso canal pelo menos um vídeo de questão comentada para concursos. No vídeo de hoje, o tema é geometria analítica. Questão tranquila, amigos e amigas, da Banca Consulplan para a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, para o cargo de Almoxarife. O concurso foi em 2016. Diz o enunciado, a intersecção entre as retas y igual a ax menos 2 e y igual a x mais b se dá no ponto 3.1. Assim, a mais b é igual a a. Portanto, amigos e amigas, o examinador quer saber a resposta correta, que significa a soma de a mais b. Alguns podem ficar muito preocupados, vão pensar, puxa, professor, nós temos aqui variável y, variável a, variável x e variável b. E ele quer saber a mais b. Eu só tenho duas equações. O que nós vamos fazer? Vocês têm que usar as informações que foram dadas. O ponto P3.1 vai ajudar muito. Por quê? No enunciado, nós temos essas retas, duas equações, além do ponto. Se nós fizermos a substituição das coordenadas, a nossa vida vai ficar mais fácil. Então, pegamos a primeira equação, y igual a ax menos 2. Vamos substituir a coordenada y, que é 1, e a coordenada x, que é 3. Então, vai ficar y igual a a, que multiplica 3, menos 2. 3a menos 2, portanto, é igual a 1. Logo, 3a igual a 1 mais 2. O que significa que 3a é igual a 3. Portanto, descobrimos que o a é igual a 1. Legal. Se fizermos a mesma coisa com a outra equação, y igual a x mais b, vamos substituir y, 1 e x, 3. Então, 1 vai ser igual a 3 mais b. b vai ser igual a 1 menos 3. b vai ser menos 2. E o enunciado pede o quê? a mais b, que vai ser 1 menos 2, que vai ser menos 1, que corresponde ao gabarito, letra b, de bola, meus amigos e minhas amigas. Viram que tranquilidade? Então, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e todos os dias publico pelo menos um vídeo com questão comentada para concursos para ajudar na sua preparação. Um forte abraço e até a nossa próxima questão. Valeu!